Dois rapazes de 19 e 21 anos foram presos por participação no crime de tráfico de drogas em Ipatinga. 17 barras de maconha foram apreendidas. O detalhe é que o entorpecente estava em uma mochila térmica utilizada em delivery. Delivery de lanches? Olha lá. A Gisele Ferreira vai contar os detalhes pra gente. A polícia militar recebeu denúncias anônimas de que um jovem estaria na rua Filipenses, no bairro Canã, observando algumas residências. A polícia, diante da suspeita, montou uma operação e chegando no local, a polícia encontrou um outro rapaz com ele. Só que com este outro rapaz, ele estava carregando uma mochila térmica dessas de fazer entregas. Mas, pasme, Nico. Olha só. Dentro dessa mochila não tinha refrigerante, suco, lanche, nada disso. Dentro dessa mochila térmica, foram encontradas 17 barras de maconha. Parece um delivery do tráfico, né, Nico? Os dois jovens foram presos em flagrante e levados para a delegacia de polícia civil. O pior de tudo da sua ocorrência, né, Gisele? Que existem trabalhadores que prestam serviço utilizando esse aplicativo, sustentam suas famílias através disso. E aí alguém, assim como já usaram o uniforme do Correio, né, para aplicar golpes, já usaram até distintivo de polícia, de poder judiciário, é complicado. A pessoa que quer delinquir não tem jeito, né? Não tem jeito. Vem comigo aqui. Obrigado, viu, Gisele?